e por alguns minutos só para e eu não beleza a gente volta não tranquilo vamos lá E aí A presidência nos termos do paráforo primeiro do artigo 132 do regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior considera aprovada e solicita a sua subscrição Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão Estamos de volta falando aqui do plenário da Assembleia vamos direto para o plenarinho 4 onde está reunida a comissão de participação popular que vai apreciar aí o relatório final da discussão participativa do PPAG Vamos acompanhar Passa-se a segunda fase da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário Sobre a mesa a plé número 129 de 2021 Em turno único de autoria popular que encaminha a sugestão de alteração do programa 126 regularização fundiária ampliação da segurança jurídica no campo do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do plano plurianual da ação governamental PPAG de 2020-23 para o exercício 2022 Pleno número 140 de 2021 Em turno único de autoria popular que encaminha a sugestão de alteração do programa 69 gestão da estratégia, planejamento e orçamento governamental do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental para o exercício 2022 Pleno número 144 de 2021 Em turno único de autoria popular que encaminha a sugestão de alteração do programa 35 investimento semiga holding do projeto de lei que dispõe sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental para o exercício 2022 Como relator, as plesas 129, 140 e 144 Conclusão O relator foi pelo não acolhimento das referidas propostas de ação legislativa Em discussão os pareceres Encerra-se a discussão Em votação os pareceres As deputadas e os deputados que eu aprovo permaneçam como se encontram Aprovados os pareceres Sobre a mesa As plesas número 130 de 2021 Em turno único de autoria popular Que encaminha a sugestão de alteração do programa 65 Aprimoramento da política estadual de assistência social Proposta de ação legislativa 131 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 5 Investigação Proposta de ação legislativa 132 2021 Turno único Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 34 Proposta de ação legislativa 133 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 155 Promoção de defesa civil Sobre a revisão do plano plurianual de ação governamental 2020-2023 para o exercício 22 Proposta de ação legislativa 133 Proposta de ação legislativa 134 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 56 Fomento, democratização e acesso à cultura Ao turismo Do projeto Proposta de ação legislativa 135 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 73 Mobilidade em Minas Gerais Proposta de ação legislativa 136 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 81 De infraestrutura rodoviária Proposta de ação legislativa 137 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 82 Operação e segurança viária Proposta de ação legislativa 138 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 39 Política de trabalho e emprego Proposta de ação legislativa 139 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 150 Vigilância em saúde Proposta de ação legislativa 141 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 64 Caminhos para o desenvolvimento Desenvolvimento e integração regional Proposta de ação legislativa 142 2021 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 42 Defesa sanitária Proposta de ação 143 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 43 Proposta de ação legislativa 143 Fomento ao esporte e atividade física ao lazer Proposta de ação legislativa 145 Turno único Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 147 Programa de apoio às cadeias produtivas da água pecuária Proposta de ação legislativa 146 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 46 Políticas de direitos humanos Proposta de ação legislativa 147 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 134 Moradas Gerais Proposta de ação legislativa 148 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 159 Atenção primária saúde Proposta de ação legislativa 149 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 145 Infraestrutura do sistema prisional Proposta de ação legislativa 150 Encaminha a sugestão de alteração do programa 67 Políticas de integração e segurança alimentar e nutricional Proposta de ação legislativa 151 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 22 Inovações e soluções tecnológicas para a agropecuária e a agroindústria Proposta de ação legislativa 152 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 70 Políticas sobre drogas Proposta de ação legislativa 153 2021 Encaminha a sugestão de alteração do programa 63 Minas mais gerais Diversificação e fortalecimento da economia Proposta de ação legislativa 154 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 139 Gestão integrada de segurança pública Proposta de ação legislativa 155 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 144 Prevenção à criminalidade Proposta de ação legislativa 156 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 112 Modalidade e temática especiais de ensino Proposta de ação legislativa 157 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 110 Organização avaliação e gestão escolar Proposta de ação legislativa 158 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 99 Execução descentralizada e autônoma Das ações e serviços de saúde Proposta de ação legislativa 159 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 61 Proteção e salvaguarda de acervos culturais Proposta de ação legislativa 160 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 72 Distribuição de energia elétrica do projeto de lei Que dispõe Sobre a revisão do plano plurianual Proposta de ação legislativa 161 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 92 Transmissão de energia elétrica Proposta de ação legislativa 162 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 91 Gestão e desenvolvimento sustentável de recursos hídricos Proposta de ação legislativa 163 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 50 Turismo competitivo Proposta de ação legislativa 164 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 93 Instrumento de política estadual de recursos hídricos Proposta de ação legislativa 165 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 104 Proteção das áreas ambientalmente conservadas Da fauna e da biodiversidade florestal Proposta de ação legislativa 166 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 120 Gestão ambiental e saneamento do projeto de lei Proposta de ação legislativa 167 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 127 Infraestrutura rural e agroagricultura sustentável Proposta de ação legislativa 168 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 49 Desenvolvimento da infraestrutura do norte e nordeste de Minas Proposta de ação legislativa 169 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 71 Desenvolvimento da infraestrutura estadual, municipal e regional Proposta de ação legislativa 170 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 164 Acesso a mercados Proposta de ação legislativa 171 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 135 Garantia Safra Proposta de ação legislativa 172 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 129 Certificado de produtos agropecuários e agroindustriais Certifica Minas Proposta de ação legislativa 173 2021 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 59 Nova agrogerais Proposta de ação legislativa 174 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 88 Minas sem fome Proposta de ação legislativa 175 Turno único Encaminha a sugestão de alteração do programa 87 Assistência técnica e extensão rural para o estado de Minas Gerais Como relator Opino pela conclusão Somos pelo acolhimento das referidas propostas de ação legislativa na forma de requerimento Das pleias 130 a 139 141 a 143 de 2021 E 145 a 175 de 2021 Em discussão dos pareceres Encerra-se a discussão Em votação dos pareceres Os deputados e os deputados que o aprovam Permaneçam como se encontram Aprovado Cumprida a finalidade da reunião A presidência agradece a presença dos parlamentares Os convidados do público presente Convoca os membros para a próxima reunião ordinária Determina a lavratura da ata E encerra os trabalhos Obrigado